Ela come pra caramba, apesar do tamanhozinho dela. Adoro botar essa brincadeira de que alguém pequenininho come pra caramba. É, ela... Tem um senso de grude meio diferente. Ainda mais pra alguém que ela acabou de conhecer, né? Mas pelo menos agora eles estão se comunicando. Ela tem que falar no ouvido dele, mas tá ajudando. Só que parecia que ia rolar um draminha, mas essa série não tem foco em drama. Ela explica logo depois, ó lá. Ela não sabe lidar com as pessoas e tal. Ela gruda demais aqui, ó. Aconteceu também quando ela era mais nova. Quando ela vira amigo de alguém, ela na hora começa a grudar na pessoa e tal. Fica juntinha e... Alguns acham estranho esse nível de intimidade tão grande. E ela fez isso com ele. Ela notou que fez isso com ele e aí ficou sentindo mal, pô. Que tá fazendo a mesma coisa que fez no passado e afastou ela de ter amigos. Então fica até triste por ela ali. Fica com pena dela. Olha lá, ele aceitou, ele ficou muito bonitinho a cena. Ele aceitou, não tem problema e tal. Ela segura o dento e tudo mais. Ficou bonitinho a cena. Ele não consegue escutar os experimentos malucos dele pra tentar escutar ela. Leitura labial, não já tá nada. Ela quase não mexe o lábio. Tão baixinho que ela fala. Falaram através de papelzinho. O vestiário do banheiro do banheiro do banheiro. Três, nossa senhora. Ela se empolgou um pouquinho. O negócio das mensagens do papel. Aqui foi engraçado porque parece realmente que ela tá... Querendo os bichinhos. Mas não, ela tá calculando. Olha lá, ele vai tentar pegar pra ela. Ele falha miseravelmente, gastou todo o dinheiro dele. Ela achou que ele queria, mas não. Tipo, ele queria pegar pra ela. Os dois teve uma mão entendida entre ambos aí. Ficou bonitinho. Parece um ritual de macumba isso aí. Botou os bichinhos em volta dele. Na cama. Ficou engraçado. É, ela aproximou mais ainda. Ela tem realmente um senso comum, um zero. De aproximação. Ela dá um pedaço da marmita pra ele. Ele não aceita, ela enfia na cabeça dele. Ela dormiu com o olho aberto. Ela dormiu com o olho aberto. Eu tô... Irrível. Parece um negócio de filme de terror. Ela escalando ele. Não suba em mim. Irrível, ficou muito legal essa cena. Ela fez uma marmita pra ele. Por isso que ela acordou mais cedo. Muito doida. É, falou o nome do anime. A Harisan é realmente imprevisível. Esse é o nome do anime. Bonitinho o primeiro episódio. Não é nada... É, no caso... Super chamativa. A comédia não é mega engraçada. Mas o propósito aqui é ser mais aquele anime relaxante. Você vê e tal. Aquele... Não tem boa de cena bonitinha. Aquela que acresce o coração e tal. Então. É isso. Termina e você é de bem com a vida e tal. Ah, legal. Gostou de assistir, basicamente. É isso, o anime. Ó o foco aqui. Tá cumprindo bem. Liriva continua lá em cima dele. Ela vai conversando. Nossa senhora. Ela tá dormindo. Ai, ai. Que divertidinho, anime.